A gente lançou a enquete no Twitter e vocês escolheram, mais de 67% dos torcedores decidiram que querem assistir de novo os gols marcados pelo Paysandu nos últimos minutos, gols emocionantes, inesquecíveis, demos uma vasculhada nos nossos arquivos e encontramos muitos gols marcados a partir dos 43, 44, até 50 minutos de jogo, mas para começar, é claro que não dá para a gente separar gols nos últimos minutos desse cara aí. É impossível não lembrar, né? O Zé Augusto fez mais de 100 gols pelo Paysandu e nós separamos 5 momentos especiais para você rever agora as façanhas do herói Super Zé. Começamos pela Série B 2001, Paysandu e Nacional na Curuzu. Carlos Zara deu um susto logo no primeiro tempo com esse gol de falta. No segundo tempo, Sandro empatou. E aos 43 minutos, Zé Augusto, numa jogada individual, marcou o gol da vitória bicolor. Série A do brasileiro, o Paysandu recebeu o Brasiliense em 2005 no estádio Mangueirão. Jean colocou o papão na frente. Igor deixou tudo igual, mas aos 48 minutos do segundo tempo, adivinha quem apareceu para marcar o gol da vitória do papão? Zé Augusto! Zé! Zé Augusto! No Parazão 2008, Paysandu e Anandewa decidiram uma vaga para a final do segundo turno do campeonato. E a Tartaruga deu muito trabalho com o Joãozinho, que marcou logo dois gols no primeiro tempo. Na etapa final, Samuel Lopes descontou para o papão. E aos 44, Zé Augusto apareceu de novo para fazer o gol que salvou a classificação do papão e garantiu vaga no campeonato brasileiro daquele ano. Já na Série C 2009, o terçado voador foi ainda mais decisivo contra o Águia, que saiu na frente na Curuzu com esse gol de Charles. Mas o Zé da Fiel deixou tudo igual, de canhota, hein? E aos 48 do segundo tempo, no último lance da partida, Zé Augusto fez a Curuzu explodir e marcou o gol da vitória do papão. Gol do Paysandu! Impressionante o que se vê aqui na Curuzu! É impressionante essa manifestação da torcida do Paysandu! Zé Augusto! E para coroar a campanha do bicampeonato brasileiro da Série B em 2001, é claro que tinha que ter a marca dele, né? O Paysandu já vencia o Havaí por 3 a 0 na Curuzu Lota Daça. E no último minuto de jogo, Zé Augusto fechou a conta. Deu para se emocionar? Matar um pouco a saudade do peçado voador? Bom, claro que vocês sentiram falta de outros gols em clássicos e grandes partidas também. Mas nós não esquecemos não, tá? Nos próximos capítulos a gente vai mostrar para vocês gols em repá e também em jogos inesquecíveis que foram decididos nos últimos minutos. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima, valeu?